Grava! 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 Sei que eu senti saudade Ao lado do meu violão Da minha mocidade Quando eu piso em folhas secas Caídas de uma bandeira Visto na minha escola E os poetas da minha estação Primeira, não sei quantas vezes Subiu o morro cantando Sempre o sol me guiando E assim vou me acabando Quando o tempo avisar Que eu não posso mais sentar Sempre o sol me senti saudade Ao lado do meu violão Da minha mocidade Quando eu piso em folhas secas Caídas de uma mangueira Primeira, penso na minha escola E os poetas da minha estação Primeira, não sei quantas vezes Subiu o morro cantando Sempre o sol me queimando E assim vou me acabando 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 Obrigado.